Uau, 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 uau Mãe, Deus, acaba eu, ah, não me lembra com a sua cachorra, mas não só se eu passo bem, mas não é grande, não vou dar, posso beber, posso chorar, e até ficar no escuro. Mas na minha casa eu não vou levar, não é grande, não é grande, não vou dar, posso chorar, e até ficar no escuro.